Oi galerinha, ajeitando aqui a visão, pra ver se tá bom, se dá pra ver, dá pra ver. Então, resolvi gravar esse vídeo porque eu vi que eu fiz a postagem da troca da resistência E a galera deu um monte de sugestão, teve um monte de interação, achei legal que teve interação Então eu vou mostrar como é que funciona Por quê? Porque essa daqui ela tá quebrada e dá pra vê-la por dentro Então, o ferro de sal não é nada mais é que o ferro, isso aqui na verdade é a ponta, é o que faz o trabalho E aqui tem uma manguinha que faz o ajuste Aqui tem mais um suporte Vou tirar tudo isso daqui, vou mostrar pra vocês Você pode ver, essa resistência já está quebrada Por isso que eu vou mostrar nessa, porque ela quebrou por esforço físico mesmo Então dá pra tirar a capa dela aqui Só os pedaços dela quebraram Aqui tá tudo quebrado Resumindo, isso aqui é uma cerâmica, por isso que chama resistência cerâmica Na verdade ela não é cerâmica, tem uma capa cerâmica Isso aqui é um tubo de cerâmica Aqui vai uma terminação Aqui na ponta, não sei se dá pra ver, tem o sensor de temperatura Já aconteceu comigo aqui também, o sensor da defeito E isso aqui é a resistência Também está envolto dentro de outro tubo de cerâmica Então você tem a resistência aqui Você tem o sensor que vai por dentro Vai no tubo de dentro de cerâmica Ele vem por dentro do tubo de dentro Ele é sensível somente aqui na ponta Ele vai sentir o máximo na ponta possível Em volta desse tubo eles enrolam essa resistência E aí em volta dessa resistência eles colocam mais um tubo de cerâmica Bem justo, isso aqui é tudo bem justo Não tem muita folga Mas essa pequena folga Permite Uma baixa eficiência, digamos assim Não transmite o calor Muito bem Pra essa parte de fora E essa parte de fora É a que vai aqui E encosta aqui E também tem uma certa folga Aqui São décimos de milímetro Mas tem uma folga Senão isso aqui não entra E com a dilatação e tudo mais O que acontece? Isso aqui expande e fica com mais folga ainda Diminui mais ainda a eficiência Então quanto mais quente Menor a eficiência da coisa toda Porque a cerâmica Acredito, pelo básico que eu conheço de materiais A cerâmica ela não expande tanto quanto o metal Vou até pesquisar isso depois Mas agora de momento Eu me lembro Um pouco que eu me lembro Um pouco da experiência que eu tenho O metal expande bastante Esse tipo de material aqui Cerâmico ele resiste mais a calor E ele expande menos Dilata menos E aqui você tem as conexões Aqui você tem a conexão do terra O aterramento Aí você tem Positivo e negativo da resistência E positivo e negativo do sensor Não é nada demais Essa resistência aqui Ela por incrível parece que ainda está funcionando Mesmo quebrada assim desse jeito Ela ainda funciona Então eu guardei ela Mais para fazer essa explicação Aqui essa demonstração para vocês Ela ainda funciona dessa forma Toda quebrada do jeito que ela está Porque é somente um fio aqui que esquenta Passa o calor para esse tubo aqui de fora Esse tubo aqui de fora Passa para essa ponta aqui Só que olha como tem fogo Então tudo isso daqui causa perda de eficiência Aí eu estive vendo O pessoal realmente recomenda Uma raca, uma weller e tal Só que as de indução Como que é uma ponta de indução Ela é basicamente Parecido com isso Só que a cerâmica Ela está integrada com a ponta metálica Então tem cerâmica até aqui dentro E a resistência Ela praticamente fica Bem aqui Muito próxima da ponta Que aumenta a eficiência Daquele sistema Então é um sistema mais eficiente Por isso que ele é mais caro também E não tão mais caro Mas ele é mais caro Então as vezes a gente fica Comprando aí Usando Recomendações do mercado geral e tal Que ah, aqui esse é bom Aquilo é bom e tal Se o ferro Utiliza uma tecnologia antiquada Como essa Que eu estou mostrando para vocês Que é somente um tubo de cerâmica Com um fio enrolado dentro Isso aqui nunca vai ser Extremamente bom Extremamente eficiente Isso aqui sempre vai ser Isso aqui Funciona Funciona Mas para o meu serviço Que é muito pesado É... Acontece essas coisas Essa daqui quebrou Porque eu transportei ela De forma incorreta Digamos assim Transportei ela de forma errada E aí acabou tendo Uma força mecânica Lateral aqui assim E ela acabou quebrando Aqui embaixo E aí com a quebra aqui de baixo Estragou a ponta aqui também Então Isso aqui tem um suporte Aqui embaixo E aí ela trava aqui E ela fica presa aqui As existências originais Elas tem essa Trava que encosta aqui Nessa placa Praticamente uma placa com os furos Paca de circuito baratinha E faz o suporte A fixação aqui Ela se prende aqui Então É isso aí Eu troquei por uma resistência Dessas aqui genérica E funciona normal Não tem nada de... Não tem nenhum segredo Isso aqui Lógico Tem gente que diz que Ah Mas e a impedância O valor da resistência Tem que ser igual Do original Blá 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 Ok Ok Realmente É bom que seja Tá bom que manter as características Originais Depois eu vou medir A resistência Dessa daqui E a resistência Da nova genérica Que eu comprei Se for igual É... Não tem porque eu ter Nenhum problema aí Com a Com a estação de solda É a mesma resistência Tem o mesmo valor Em ohms, né Então Deve funcionar perfeitamente Então é isso aí gente Fiz mais esse vídeo Mais para esclarecer isso aí Achei bacana O pessoal interagiu bastante Ajudou Deu dica Deu suas opiniões É... Mas é isso aí né A gente trabalha com o que a gente tem E conforme o tempo A gente vai aprendendo E vai Pesquisando E vai vendo Melhores opções Né Nada contra quem gosta disso aqui Você gosta Usa Ok Mas Isso aqui não é o melhor Que tem hoje tá Eu também uso Mas Tem coisa melhor tá Tem coisa melhor E aí é bem melhor Não é só um pouquinho não Hoje em dia tem ferros aí da Da De ABC né De 200 watts 250 watts Se eu não me engano Não estou enganado Então Tem coisas muito melhores aí no mercado Hoje em dia Bom Isso aí galerinha Fechou esse vídeo aqui Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.